O Ponteio da Viola Quando eu chego na fusão, agrado a multidão, com a rima encantada. É sempre uma grande luta, essa vida amargurada, ela nunca está ausente, nas noites de cena. Ele por essas dez portas, ou me acompanhará, nesse pobre coração, quando bate a solidão, a loucura lembra da má. Essa vida de meu erro, muitas vezes complicada, pouca gente dá valor, nessa arte abençoada. Mas com isso não importa, a vida é mesmo engraçada. Eu sinto mais um guerreiro, cantando lá no terreiro, dessa tua cor de prata. Deus me deu uma missão, mostrar esse dom divino, com essa viola nos braços, sempre nesse domínio. Cantando moda a raiz, com o eto cristalino. Carregando a bandeira, dessa terra brasileira. Vou seguindo meu destino. Ah, oh, 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 oh.